Vem pra casa grande, aqui mora a economia, é preço baixo todo dia, vem pra casa grande. Bernil Suíno Zucoloto resfriado quinze e noventa e oito, ketchup Heinz trezentos e noventa e sete gramas, oito e noventa e nove, biscoito Vilma trezentos e sessenta gramas, dois e noventa e nove, leite condensado triângulo, três e noventa e nove, bombom sortido garoto, duzentos e cinquenta gramas, sete e cinquenta e nove, sanitizante em pó homo, dois quilos duzentos, dezoito e noventa e oito. Casa Grande